Jornal da Manhã A adoração continua Eu sou de Jesus O seu sangue me comprou Perdoou os meus pecados E me santificou Eu sou filho de verdade Participo do pão e do cálice E me encho do poder de Deus E revestido o começo da glória Glória a Deus Eu sou verdadeiro filho de Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu sou filho de verdade Participo do pão e do cálice É incrível É incrível É incrível É incrível É incrível Esse Jesus é poderoso É fiel É incrível É incrível É incrível Eu sou filho de liberdade Participo do pão e do cálice E me encho do poder de Deus E reverti no começo da glória Glória a Deus, glória a Deus Eu sou verdadeiro filho de Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu sou filho de verdade Participo do pão e do cálice É incrível, é incrível, é incrível Esse Jesus é poderoso, é fiel É incrível, é incrível, é incrível Eu sou filho de verdade Participo do pão e do cálice É incrível, é incrível, é incrível Eu sou filho de verdade Participo do pão e do cálice É incrível, é incrível, é incrível É incrível, é incrível, é incrível Eu sou filho de verdade Participo do pão e do cálice Ah, oh, povo de Deus